Quando o mar aparece na frente da gente, ou quando a nossa casa fica cercada por um exército, ocorreu isso com Eliseu, ou quando a Cábia Jezabel nos faz mudar para o deserto, aí eu quero ver. Coloca lá por favor, as bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos decorrentes da obediência. Eu, quando era um mais moço, esse mais moço sugere que eu ainda sou moço, não é isso? Eu vou falar, quando era mais moço, uma vez um governador amigo nosso, falou, eu não entendo, ele foi em uma reunião lá em Rondônia, uma multidão, o povo começou a falar e eu parei, o povo parou também. Ele falou, meu Deus, eu faço aí uma, é comiço que fala, comiço para mil, duas mil, ninguém escuta nada. O senhor fala, eu falei, não governador, o senhor está oferecendo uma coisa, eu estou oferecendo outra. É, se fosse hoje eu ia falar, o senhor está oferecendo picanha. Eu estou oferecendo a vida eterna, que só o senhor Jesus Cristo dá. É. E a vida abundante. O pai do deputado estava comigo nessa daí, a bispa, ele deu contato para você, Jezé. Então, eu cresci, quando eu era mais moço, eu escutava os pregadores falando que as bênçãos vinham da fé, somente, unicamente. É certo que as bênçãos vêm, os milagres vêm da fé. Só que, Deus é tão zeloso, tão zeloso, tão cuidadoso, que sabendo que em algum momento a fé, ela foge, ela se ausenta, ela se abate. Tem hora que, tanto é que tem uma recomendação na Bíblia, não abandoneis a vossa confiança, a vossa fé. Ela tem grande galardão. A fé não está em alta o tempo inteiro. Tem um amigo meu e da bispa, um policial federal, que ele acha que deveriam ter criado o femômetro, não é isso que você lembra? A Juliana estava nessa, hein? Femômetro. É que é para medir a fé. Mas Deus tem esse femômetro. Não tem? Deus tem. Só Ele tem. Né? O termômetro não mede a temperatura. Então, o femômetro mede a fé. Mas, tem horas que não é fácil. Não é fácil. E quem de nós nunca viveu momentos em que a fé, ela parece que quer voar, né? Ela não quer andar, ela quer voar. Ela quer ir embora. São tantas as decepções, as frustrações. Os fracassos, né? Eles começam a sugerir que a fé foi embora. Então, o que que a palavra diz? Que há bênçãos que decorrem da obediência. Se em algum momento você estiver um pouco abalado, como disse o salmista, tem um salmista que estava tão frustrado, tão abatido, que ele exalta a Deus e fala, não serei muito abalado. Vocês já lêem isso aí, não? Eu fiquei meio assim, em cabreiro com ele, né? Ele falou, mas como assim, não serei muito abalado? Você já viu isso aí, filho, na Bíblia? Mostra lá. Não serei muito abalado. Isso aí sugere alguma coisa? Teoricamente, o certo seria que eu não serei abalado. Por que que ele falou não serei muito abalado? Porque ele era um sujeito diferenciado. É que a gente bate no peito, eu não serei abalado. Ele vai chorar no cantinho. Entendeu? Ele falou, não serei muito abalado, porque que mexe, mexe. Quer dizer que mexeu com ele a situação. Ele não estava extremamente abalado. Mas que ele ficou cabreiro, ele ficou meio... Ele se escondeu. Então, eu não serei muito abalado. É natural que o ser humano, num mundo cruel como este, em algum momento, ele sofra frustrações, tristezas. Se algum crente falar comigo, não tem... Igual tem umas músicas que falam, né? Não tem o quê, rapaz? Não tem ninguém. Quer dizer, não estou falando nem do ímpio, não. O ímpio já nem dorme, não. O ímpio nem dorme, não. Você viu o testemunho do homem lá? Chegava na pinga mesmo, né? Por que que o sujeito enche a cara de pinga, de droga? Porque ele não aguenta o problema, sabe? Ele diz, ele quer... Ele quer... Se livrar de alguma forma e arruma mais problemas ainda. Nós não. Nós recorremos à fé. Mas, às vezes, a fé está um pouco escassa, assim. A gente está olhando lá no fundo da panela, do baú, né? Lá na roça era barril. Aqueles barril que tem um arco, hein? É de madeira, tem um arco de ferro. A gente botava o arroz lá dentro. Eu ia falar, filho, tira três xícaras de arroz. A caneca, não é a caneca, não é a xícara? Tira três canecas de arroz, porque hoje tem pouca gente. Só tem seis para comer, porque seis... Tinha mais de vinte total em casa. Aí... Hoje saiu quase todo mundo, filho. Só tem nós seis aqui. Três xícaras de arroz, três canecas. Aí eu olhava lá dentro. Eu ficava só com as perninhas, com os calcanhar de fora, que o barril era... Porque estava embaixo. Tem vez que o barril de fé também, você tem que botar o corpo inteiro. Você não alcança o conteúdo, entendeu? A essência. Quem entende a linguagem? Quem entende? É? Por isso a bênção os decorrentes de quem, igreja? A obediência. Se você não consegue ter uma fé de abalar, aquela fé de conquistar a cidade, sabe? Então, você tem que obedecer, ou seja, tem que dominar o seu espírito. Tem uma palavra que diz que... E olha o sujeito, era um conquistador, empreendedor. Salomão falou, se não me engano. Melhor é aquele que domina o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Tem isso na Bíblia, filho? Olha lá. Melhor é o longânimo, ou seja, o paciente. Melhor é uma pessoa longânima, que tem paciência, que perdoa, que dá oportunidades, do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, ou seja, deixa eu traduzir para você. Dominar o espírito significa obedecer a Deus. ouvir a Deus, fazer o que Deus quer, do que o que conquista, do que o que toma, ou, na outra versão, o que conquista uma cidade. Quer dizer, conquistar a cidade, pressupõe isso o que é, a força, a fé. Dominar o espírito, sugere a obediência a Deus. O praticar aquilo que Deus mandou. Amém, pessoal? Se você conseguiu unir as duas coisas, se você consegue ser obediente e ter fé, aí não existe barreiras para você. Obstáculos. Se você unificar, se você fizer um projeto, no seu coraçãozinho, eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. E não vou deixar de crer. Então, ninguém vai segurar você. Ninguém. Põe no texto, por favor. Deuteronômio 28. E até um tempo que a gente não medita, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ali é referência ao povo, à nação. Só que isso aí é para o indivíduo. Também. Daqui a pouco vem as promessas individuais. Para o indivíduo, para a pessoa. Aqui é o povo. O propósito que Deus nos deu, das portas da justiça, é para exaltar todo um povo, toda uma nação. Quem entende o que eu estou falando? É óbvio que individualmente alguns vão se destacar. Por quê? Porque eu só posso colher o que eu plantar. Já que trouxeram a baila, o negócio aí, né? Da semente, então vamos falar. Eu só posso colher o que eu plantar. Então, ele diz assim, falando para aquele povo lá, hebreu. Se vocês me obedecerem, eu vou exaltar vocês sobre todas as nações. Nenhuma nação será, nenhum povo será abençoado como o povo que me obedece. Ou que me obedece. Você entende? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Põe na palavra alcançarão. Alcançarão. Isso sugere que... Quando eu era menina, minha mãe falava, filho, seu pai esqueceu o caldeirão. Quem sabe o que é caldeirão? É o caldeirão de quê? De quê? Não, minha filha. Ah, Jesus. O que que tem dentro do caldeirão? Tem boia. Quem sabe o que é boia? Quem já foi boia fria? Boia fria, como comida fria, não tem lugar para esquentar. Boia fria, você acha que... Hoje não, hoje eu faço, eu tenho uma armita aqui, ó. Preta, tem uma capa preta, tem um isopor, tem um de ilumino lá dentro, está aqui. Fica quentinho. Só que na época da roça não tinha isso não. Eu fui visitar o deputado lá na Assembleia Legislativa, aí levei minha armita. Deu tempo de eu comer. Aí o deputado lá, o seu colega, ficou olhando assim. Uai, falaram isso para mim, eu não acreditei não, ué. Essa armita é sua? Eu falei, é. Aí eu abri para ele ver. Tinha linguiça de porco, linguiça de javali. Tinha verdura, não tinha giló, giló. O deputado, amigo dele, falou, rapaz, coisa que você lembra o nome dele? Carlos Pignatari, não, peraí. Carlos Pignatari, não é, eu vou chamar de Carlinho. Carlinho, não é, eu vou falar Pignatari, rapaz, você demora demais esse negócio. Olha o nome do deputado, Pignatari. Pignatari, não, não fala para ele não usar isso aí na campanha não, hein, deputado. É difícil demais para o povo guardar. Eu sou, vote em Pignatari, o povo vai achar que alguma, né. Pignatari? Vota em Carlinho, manda ele falar Carlinho. Ele falou assim, o apóstolo, eu não acreditei quando me falaram. Olha a minha mamita aí, ó. Ué. Ué, você pegou minha mamita? Não é quem me mandou se pegar? Meu Deus do céu, não abre, ó. Não abre. Não tem nada dentro, não. Está vazia, não está, filho? Está vazia? Não é hora de almoço? Se estivessem cheias, eles iam achar que eu estou atrasando a reunião, sabia, né. Eu abri essa mamita lá, o deputado falou, oi. Eu falei, qual é o problema? Eu era boia fria, eu comia no caldeirão, aí não dava para esquentar, também nem pode botar no fogo, era de esmalte, aquele caldeirão que tem esmalte. É esmaltado que fala? O senhor já teve já? Boia fria. Continuando no texto. Coloca lá. Virão sobre ti te alcançarão. Eu quero isso aí. Aí minha mãe fala, filho, eu saí andando no terreiro assim, com caldeirão para levar para o meu pai. Filho, você nunca vai alcançar o seu pai. Larga de ser preguiçoso e corre. Eu entregava o caldeirão para ele, voltava. E aí? Aí eu falava, pode olhar aqui, ó. Você não jogou o caldeirão fora não, né? Não. Então, eu corri atrás dele até, até o que, igreja? Alcançá-lo. Sugere que o crente obediente, ele não corre atrás das bênçãos. Mostra o texto, por favor, filho. Olha lá. Virão sobre ti, esse virão sugere a corrida das bênçãos vindo para nós. E te alcançarão todas essas bênçãos. O que Deus está dizendo? Que as bênçãos é que tem que correr atrás de nós. Como eu corri atrás do meu pai para entregar. As bênçãos têm que correr atrás de nós. Ah! E andando não dá para alcançar, dá? Tem gente aqui que a bênção está vindo tão devagar que parece um bicho preguiça. Hein? Tem gente que não sabe se é a bênção que está vindo ou se é uma tartaruga. Você olha assim e lá vem a bênção, ó. Você fala, meu Deus, até chegar aqui eu já morri. Hein? Até chegar aqui, está vindo tão lentamente, tão devagar. Ó! Ó, o advogado liga. Aí o médico fala, ó, é... Ainda! Ou o doutor fala, ai... E Deus nos dá agora a oportunidade de fazer com que as bênçãos venham galopando. Você sabe o que é galopar ou não? A linguagem é sempre lá do interior, não adianta. Hã? É o cavalo, ó. Chicote nele. Ó! Virão sobre ti, olha como Deus preza a obediência, gosta da obediência. E te alcançarão. Ou seja, traduzindo. Se você me obedecer, me ouvir, se eu for prioridade na sua vida, as bênçãos virão correndo para a sua vida. Correndo para a sua vida. Olha as bênçãos lá, bendito, serás tu na cidade, bendito serás? Às vezes, a gente, como ser humano, tem a ideia, o pensamento de que aquela cidade oferece mais oportunidades do que esta. Por exemplo, onde é que você acha que tem mais emprego? Em Cisneiro ou em São Paulo? São Paulo? Meu Deus, todo mundo joga pedra no meu Cisneiro. E se eu disser a você que tiver dez desempregados lá, é muito. Hein? Bispo Amaury, o senhor que sempre fala de Cisneiro? Onde é que tem mais desempregado? Em Cisneiro ou em Petrolina? Petrolina, poxa. Está vendo, inteligente? Essa eu não preciso falar, não. Daqui a pouco você vai dizer que... Não, negativo. Esquece o negócio. Então, é que Cisneiro, Cisneiro não tem muito desempregado, que salta todo mundo de lá, entendeu? Esse povo vai pegar nós, mas eu sou de lá, não é? Mas aí, olha o que a Bíblia diz, Deus diz, bendito serás tu no campo, porque lá é campo, né? E bendito serás tu, o quê? Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Campo é roça, não é isso? Lavoura, hã? É isso mesmo. É. Eu conheço uma família, um moço, que ele e a esposa, no passado, dormiam debaixo de uma lona. Hoje o dízimo dele passa de 80 mil reais. Da família. É? E eles, o trabalho deles é onde, bispo? Você sabe do que eu estou falando, né? É, não precisa falar o nome, não, porque o trabalho deles é onde? Você foi lá. Não foi? Foi, o trabalho deles é onde? E tem milagre. É no campo. O bispo França conhece ele, né? É, conhece ou não conhece? Você está com ruim de memória, hein? Lá em Barreiras, lá perto do moço ali, ó. Então, dormia debaixo de uma lona. Eu conheço outros. que hoje tem rede de supermercado. Aí, vamos ver se a palavra funciona. Bendito, ou seja, abençoado serás na cidade. Ou? Não, ou não. E? Bendito serás aonde? No campo. Você acha que Deus, Ele carece, Ele precisa de condições favoráveis para agir? Não. Deus precisa de que a economia global, mundial, esteja bem para fazer você prosperar? Sim ou não? Deus precisa disso? Se Deus precisar disso, então não é Deus que está fazendo, não é? Hã? Os filisteus estavam morrendo de fome, na seca. Isaac semeou lá na terra dos estrangeiros e prosperou. Colheu a quanto? Cento por um. E o rei falou, é melhor você ir embora daqui, pega suas riquezas, seu gado, você já está mais poderoso que nós aqui, já está mais rico que nós, é? Falou ou não falou? Dos filisteus. Então, eu não preciso, por exemplo, eu vou orar para Deus te dar saúde, mas primeiro eu vou pedir um parecer médico. Então é melhor não orar, não. Hã? Eu falo ao doutor, essa aqui tem cura, se tiver cura eu vou orar por ela. Mas sabe do meu pé? Hein? Peraí, esse é o doutor que está mandando para cá, não é verdade? É o contrário. É o contrário. Então, Deus não precisa. E a crise, hoje, ela é, é mundial, é isso? É universal, não é? Não é a mesma coisa, não? A universal quer dizer o quê? Não é do universo? A crise é internacional, então. Não, vou falar só da mundial. A crise é internacional, universal, está certo? Universal, do universo? E mundial. E como católico quer dizer universal, não sei se você sabe o significado da palavra, é? Traduzindo. é global também, é, né? A Globo que me perdoa, mas a crise é global. A crise é global, mundial, universal e internacional. Eu não estou falando de igreja, não é, irmão? Estou falando de universo, entendeu? Você entende, não é? Eu vou prestar um para você, eu tenho lá. Você já foi mais bonito, irmão, você tem que... Vou arrumar um para você. É meu sobrinho, ele. O Márcio. Vou arrumar um negócio para ele. Eu ganhei um lá. Aí, senão, então você vai para o Paquistão fazer a obra lá. Lá usa a barba. Mas, vamos em frente. A crise está em toda parte. Aí eu vou, eu vou me intimidar. eu não vou pedir bênção financeira para Deus, porque a crise está no mundo inteiro. É aí que eu tenho que pedir mesmo, porque o mundo tem que ver que existe diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve e o que não serve. Por isso que eu não estou convidando, eu estou, eu estou convocando a nação a vir passar nas portas da justiça de Deus comigo, eu vou passar com você, eu vou na sua frente assim, vou passar com você na sua frente e para sair eu vou passar atrás de você. No final da fila, meu Deus, pode fazer lanche para mim, vai demorar para sair. vai ser forte demais. Sabe por quê? O que a palavra diz? Bendito serás tu na cidade ou daí, já não posso dizer que nesta ou naquela cidade as pessoas têm mais oportunidade. o Brasil inteiro viaja para São Paulo falando, São Paulo está o lugar, por isso que as ruas estão cheias de gente sem teto aí, não é verdade, igreja? Eu vim para cá e passei por um monte, porque o seu sucesso está nas mãos poderosas de Deus e o meu também. aqui, ali e acolá não interessa. Você pode estar em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo ou do Brasil ou do mundo, Deus vai te honrar. Amém? É, eu gostei daquele estilo ali, do seu tempo eu conheci um cantor que era a sua cara assim. Não, lá atrás, chapéu do Valdemiro lá. Não, deixa o chapéu, ficou bonitão do chapéu. Não tira não, se tirar vai cair 50% de sua beleza. É o Valdique, é o meu tempo Valdique, Valdique Soriano. Ficou bonitão do chapéu, meu irmão. Esse foi a pé do Valdemiro, aquele do Valdemiro? Rapaz, você está parecendo um prefeito lá de Dallas, não é, doutor? Lá de Dallas, entendeu? Do Texas. Texas é o estado, não é, doutor? Dallas é a cidade. É que o bispo foi me corrigir. Você está errado. Aí você vai me corrigir. Texas é o estado, é a província. Dallas é a cidade. Você não assistiu o JR? Então pronto. É, espera aí, rapaz. Você vai discutir geografia comigo agora, é? Então, você está aparecendo, rapaz, você está, quem botar meu chapéu, o óculos está ganhando o chapéu. Eu tenho um óculos desse também, vou botar os dois próxima vez, eu tenho um óculos desse também. É, moço, você é apanhado mesmo, você é um cara bem apanhado, entendeu? Deve ser fazendeiro lá do Mato Grosso. Aí, o que que acontece? Você será bendito aonde você pisar. Por quê? Porque a promessa não é do que oferece picanha, a promessa é de Deus. Amém? É de Deus, é a palavra de Deus. E Deus não precisa de votos. Para ganhar votos, o sujeito oferece a sogra, o sogro, a casa, mas Deus não precisa, Deus fala e Deus cumpre. Eu dependo dele e você? Dele quem? Ah, eu também. Só de Deus. Olha que legal, você é abençoado. O que que Deus está dizendo para nós? Não fica com esse negócio na cabeça, que lá eu terei mais oportunidade. Não. Aonde você estiver sendo obediente, eu vou te abençoar. Amém? Continua, filho. bendito fruto do teu ventre. Isso aí é o quê? Hã? Pureza? Esse negócio de Enem acabou? Acabou não? O que que é fruto do teu ventre? É filho. A mulher acabou de falar que o meu filho era drogado, não foi? Tem uma senhora, uma mamãe aqui, abençoada, que ela contou aqui, teve tanto testemunho, eu não lembro qual que é, mas ela falou, o meu filho era drogado, hoje nem cigarro fuma mais. Falou ou não falou? Aquele moço ali é o quê? Fruto do ventre dela. Ela é bendita, porque ela abençoou o fruto do ventre dela. e o fruto da tua da tua terra. É. Tem alguém aqui que é dono de padaria? O senhor tem padaria? Hum, eu cortei o carboidrato agora, senão ia lá. O senhor é dono de padaria? Então, por que que eu estou perguntando? Porque a tua terra é a tua padaria. você entende o que eu estou falando? É a sua esposa? Ela ajuda o senhor na padaria? Ela faz as receitas dos bolos, não é? Das tortas, bolo de rolo, fala no Nordeste, é rocambole aqui nessa região. Eu não posso mais comer rocambole, porque engorda demais. e lá em casa todo dia chegava uma de goiabada, outra de doce de leite. Aqui estava lá dentro, lá dentro, você põe lá dentro, assim, enrola. Eu olhava assim, hum, essa de goiabada, aquela de leite. E aquela outra lá, aquela outra, não sei não, tem um creme ali também. Ah, peraí, olha que gente emagrecendo, não é, irmão? Aí está quebrado, está quebrado. Mas aí, ele é dono da padaria. Então, coloca lá, filho, deixa eu ler de novo. Deixa eu ler de novo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua padaria. Não, tua padaria, a terra dele, ele não planta. Para o fazendeiro que está me ouvindo, Deus está falando de quê? Porque tem transportadora, caminhões, né, carretas, esse negócio. Não é verdade? É, já entendeu, né? Porque tem um hospital, uma clínica, né? O médico, o doutor, está lá me ouvindo agora. E Deus está falando para ele, doutor, o fruto da sua terra, será bem, ou seja, esse doutor vai ter um sucesso tremendo na profissão dele. Quem entende do que eu estou falando? O advogado, é, rapaz, a sua terra é aquilo que te dá o sustento. Né? É, ué, a sua terra é o que te dá o sustento. O sujeito que planta, é porque a linguagem da Bíblia, ela é rural, né? Quase que na totalidade. eu dou glória a Deus por isso. Né? Se Deus está falando bendito, o fruto da tua terra, eu tomo posse. vocês são o fruto da minha terra. Ou seja, vocês são fruto do meu trabalho, da minha terra, da igreja que eu cuido, então vocês serão benditos. e a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Você está entendendo assim ou não? É. vocês são o fruto da minha terra. Ou seja, do meu, do campo, aliás, Jesus chamou de terra mesmo o meu trabalho. A Seara é grande e os trabalhadores são pouco, a hora, é, falando da percação, então eu tenho que abençoar vocês. Mas você tem que me ouvir. Se você deixar entrar aqui e sair aqui, eu não tenho nada, ó, ó, não dá bacia com água aí, filho. Ah, mas se você não quer bacia, não estou brincando, o outro correu porque eu quero bacia, peraí, já pegou minha marmita vazia. Aquele ali é o Paulinho que apareceu ali. Ele está aparecendo um general. O Paulinho está com saudade de ir no monte, cadê o apóstolo que leva nós para o monte mais? vamos lá, Paulinho, no monte, orar? Paulinho sobe o monte brincando, também? Só come uma colher de arroz no almoço, um lambari no jantar. Entendeu? Aí sobe magrinho. É, Paulinho, meu companheiro de monte, ele sobe com o livro. eu e o bispo amauri, quando a gente sobe com o livro, a nossa língua chega na frente. O Paulinho, não, o Paulinho chega inteiro. Aí eu falo, Paulinho, eu esqueci minha água lá embaixo, no carro, aí ele fala, vai o Paulinho buscar. E ele é avô, sabia? Mas é, Paulinho está em forma, eu estou em forma de melancia. De abóbora. Mas aí o Paulinho, não, o Paulinho está magrinho. Mas nós vamos lá, Paulinho, orar. Vamos em frente. Olha que coisa linda a palavra. É fácil entender a linguagem, não é? Quem entendeu? Quem já sabe qual é a sua terra? Quem já sabe? se você leciona, se você é professora, a sua terra é o quê? A escola, e os seus frutos? Os alunos. É. Chega no final do ano, metade dos seus alunos, ali aparece que agora não está podendo reprovar mais ninguém, não. Eu sou do tempo que se eu não tirasse a nota estipulada lá, era reprovado. hoje não, hoje quem comanda não consegue fazer a prova, aí tem que passar todo mundo, depois fala o que eu falo besteira, mas é, aquele tempo ou aprendia ou não, você vai repetir. Não repete não, graças a Deus, eu me formei, o que você sabe? Nada. Mas é o quê? Né? Não, nada, graças a Deus que ainda tem professor daquele tempo, né, tá de coisa. Hã? Mas não é fácil não, irmão. Então, presta atenção lá, vamos lá. Põe lá, filho, o texto. O fruto do ventre é o quê? E o fruto da terra? Aí, é relativo. O meu fruto é você. E eu vou jejuar e orar e vou ver a sua vida abençoada. É. E vou passar com você nas portas da justiça de Deus. Nós vamos passar juntos ou não vamos? Meu Deus, vai ser tanto testemunho. Eu vou ter que empenar com você para começar a pregação. Tanto testemunho que vai ter. E você, o seu dízimo vai multiplicar. É. No mínimo, cem vezes mais. Oh, Deus. Eu não estou brincando não, igreja. Eu não comecei ontem não, hein. É. É. Você vai ver. É forte demais. É demais. Então, o fruto da tua terra, olha, o sujeito, ele ele cria frangos, né. Tem uma senhora que deu um testemunho um dia desse aqui, ela tem, ela tem lá nas, é granja, né? Não é granja. Ela tem no interior aqui, ela mostrou lá, eu tenho um vídeo aí. Ela tem lá, quatrocentos e cinquenta mil frangos, é isso? Eu fiquei meio assustado, porque ela falou que em quarenta dias o frango está pronto. Eu falei, se bestar é mais fácil você criar o frango do que cozinhar, né. Fogar, lógico, deu uma... Está muito rápido para fazer um frango hoje em dia, será que eles dão alguma coisinha assim na comida do frango? Meu Deus do céu. Realmente, eu estava observando, os frangos estão meio diferenciados assim, rapaz. Alô, é essa aí, meu filho? Acharam rápido, hein? Quando falam em frango, vocês acham rápido, hein? É a hora do almoço. Alô, isso aí não é frango não, filho, isso é pintinho. Ah, é frango já? Ah, já é franguinha, essa bispa gosta assim, Chama franguinha no leite, que ele é macio. Mas é o fruto dela. Qual é o seu fruto? Aquilo que você produz é o fruto da sua terra e tem que multiplicar, tem que prosperar. Amém? E é isso que nós vamos buscar. Nós vamos fazer a diferença nesse mundo miserável. nesse mundo doente, corrompido, onde os valores, os bons costumes, se deterioraram. É, tem tanta besteira que estão ensinando. Eu vou ensinar a palavra. e já me sugeriram o seguinte, que eu deveria me adaptar às novas leis e às novas ideias. Eu falei, não, eu prego a Bíblia e eu vou morrer pregando a Bíblia. Eu preciso obedecer e crer. E aí as ondas, as tempestades vão passar. Isso não quer dizer que elas não venham não, tá? Deixa no texto. Elas virão. Isso é bíblico. Bendito o fruto. Você parou aí na terra, meu filho? Meu Deus, você gostou dessa terra, hein? O fruto dos teus animais e as crias das suas vacas, das suas... Olha, tá vendo? Só faltou o frango, hein? Ali, ó. É uma coisa, né? Olha os bichinhos aí, ó. Até meus cachorros são abençoados. Alguém falou assim, você abençoou cachorro? Eu vi lá, passava. Claro que abençoou, cachorro, gato, vaca, abençoou tudo. Até o boi branco, a mulher deu testemunho dele num dia desse. Quem ouviu isso aí? Libertou o boi branco, era brabo demais. Hoje tá tranquilo. Não, rapaz, que história é essa? Não tá escrito. Deus não abençoou os nossos animais, não? Abençoou, rapaz. Eu e a bispa paramos no trânsito uma vez por causa de combustível. No meio da 23 de maio. Ela lembrou isso aí esses dias. Era um opala que a gente tava, um opala. Quem lembra daquele opala diplomata? Quem lembra? Lindão. Bispa, ela lembra? Você lembra mesmo? A pastora, lembra? Você lembra? Ela tá entendendo que eu falo não. Dá não. Ela tá entendendo não. Eu tinha um opala e o opala, no caso, hoje em dia, pra ter um opala você tem que ser sócio do posto de gasolina. Aquilo opala grandão. Eu tinha um opala, mas a gasolina não era, cara, só que mesmo assim a gente não tinha o dinheiro pra botar. Pra, hã? Rapaz, eu não entendo esse negócio, cara. Eu sei que era o bicho, o bicho abriu o carburador, assim, que dava até medo. Aí, só que era confortável. Seis cilindros, fala, né? Aí, acabou, acabou a gasolina no meio da 23 de maio. Foi lá embaixo, assim, ó. Falei, Jesus, só nós dois? Geralmente, eu passava ela pro volante e ia empurrar, mas quem disse que eu conseguia tirar o opala do lugar? O trem pesado, rapaz. Eu, eu gimi, falei, joga pro canto. E o, rapaz, e o negócio tava na ladeirinha e ele vinha pro meu lado ainda. Pisa no freio. Eu falei pra ela, só tem um jeito. É, qual é? Vamos fazer o que a gente ensina na igreja. Eu fico até emocionado, é uma coisa tão simples, mas... Eu falei, vamos orar. Aí, oramos, eu e ela. Senhor, tem misericórdia de nós. Agora, eu vou passar o microfone pra ela terminar depois, ó. Falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Falei, dá partida. Ele, até assim, achava ele dá partida. Tem um negócio lá no... Ela deu partida, o carro pegou. Falei, Jesus, revira a sua bolsa aí. Acha uns trocados pra gente botar pelo menos cinco litros pra chegar em casa. Termina, bispo, por favor. Quando chegou no posto... Quando chegou no posto, pediu, aí o homem achou que você tava zombando dele. Falou, vou botar gasolina aqui. Não, mas ele botou o negócio lá. Ele colocou a bomba lá pra encher e aí ele falou que você tava brincando com ele porque o tanque tava cheio e não cabia, né? Ele acabou de abrir e entornou na pintura do carro. Não cabia nem um litro. Tava até a boca cheio. Até a boca. E o pessoal zombava de nós, a bispa, tentando fazer... Eu tentando empurrar pra guiar pra sair dali. Movimento. Aí os caras gritavam força, negão! Passava com o carro. Faz uma coitada da sua vida, rapaz. Mexe comigo. Eu e ela choramos porque quando chegou no posto o homem enfiou a mangueira, abriu... Você tá zoando comigo, não? O que que foi? Tá entornando. Esse negócio pega uns 100 litros e tá entornando. Rapaz, dá até vontade de vender metade dessa gasolina. E essa é divina, meu abençoado, hein? E ó... Ó... pensam na gasolina pura. Porque é muito melhor do que a do posto foi o senhor que colocou. Só que não é só isso, não. Aí teve outras coisas também. Ela sabe disso. A nossa vida... Se a gente fosse... Se a gente escreveu um livro do que aconteceu na nossa vida, eu e ela, aqui na África, nos lugares, meu Deus... Situações assim que... E aconteceu na nossa dispensa também. No comer... Quando eu e ela começamos a obra, a nossa dispensa, acabou tudo, tudo, tudo. Não tinha nada, não tinha dinheiro pra comprar. Nós oramos de noite. Quando amanheceu, ela abriu, tava entupida de tudo, tinha tudo do bom e do melhor. E essas compras? Ah, não tinha, tinha acabado. Acabado aqui? Gente, eu prego o que ouvi e o que eu vi. Jesus falou pro Nicodemos. Nicodemos falou... Foi o Nicodemos? Foi, filho, que... Jesus falou o quê? Nós falamos... Mostra lá. Em verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e o que testificamos e testificamos o que temos visto. Uma coisa é você pregar o que tá na Bíblia. Outra coisa é você pregar o que tá na Bíblia e tá na sua vida que você viveu. Ou seja, igreja, vou dizer uma coisa, grava isso. Seja o que for, Deus faz. Deus faz. Essa semana nós falamos sobre isso. Ela até lembrou uns detalhes que eu não lembrava. O moço botou uma mangueira lá e começou em torno, né? Ele falou, você tá brincando comigo? Você tá doido? Eu tô suado como um cavalo de corrida. Nós batemos a chave e pegou depois da oração. Você até com a oração começa a funcionar depois da oração quanto mais o motor de um carro, não é verdade? Não é verdade? O homem lá não tava morto? Tava aqui agora há pouco. A menina, a menina, Também? não é menina não. É o moço, né? A menina Sofia. Sofia era o quê mesmo? Ah, ela caiu. É a cabeça, é a cabeça, né? Grave. Então, Deus faz. Você tem dúvida disso? Eu vou provar isso pra você. eu vou provar pra você que meu Deus faz. Presta atenção, Brasil. Eu já provei tantas vezes. Tantas vezes. Bispo Alves, Joselito Alves, falou, e agora, bispo? Eles vão matar a gente. no meio da selva africana. Eles já tinham falado, nada contra estrangeiro, nada contra vocês, mas nós precisamos do seu carro, que era uma caminhonete, Hilux, na época. Do seu dinheiro que tá aí. Precisamos de tudo que você tem aí. Então, não tem outro jeito. Vocês não vão conseguir voltar daqui. pra aliviar pra nós e a matar. Olha que prêmio. Falei, louco meu, esse cara é nervoso demais. Ele falou, e agora? Falei, rapaz, agora só tem um jeito. saiu lá de dentro um sujeito com granada, com as armas, com não sei o que. Olha, estou a ver. Aquele que cura coxo. Ele me conheceu no meio da selva africana. Cura coxo. falei, se eu falar que curo coxo, é mentira, que não sou eu que o curo é Deus. Se eu falar que eu não curo coxo, ele não vai ficar com medo e vai me matar. O que que eu faço? Eu falei, eu? É, eu já vi. Mas não fui eu. Ah, não, quem foi? Foi Deus. Ah, então, o seu Deus cura coxo. Eu falei, mas ele não só cura coxo. Ah, não, falei, não, se eu pedir fogo do céu, ele manda aqui agora. Mostra lá a foto. Olha lá. Olha, ele era bonitinho. Ele está só o pó também, agora que nem eu. Olha o Ismael lá, o Ismael, você estava lá? Olha o Ismael, você estava lá? Olha o Ismael, não é o Ismael não, não é o Ismael, Não é o Ismael, acho que nem era nascido, não é o Ismael? Isso era? Você já era? Já, né? Era bebê ainda. Isso aí tem uns 30 anos já. Tem, né? Quase 30. A gente, olha lá, a gente estava no meio da mata, da selva. Quer dizer, eles levaram a gente, eles tiraram a gente, eles fizeram uma barricada, é barricada que falaram, cercaram lá a estrada. Eles estouraram o asfalto com bim, com mina. Estava na guerra. Aí levaram a gente para o meio da selva, uma estradinha de terra, no meio da selva. Ele falou, nada contra você, mas o que vocês têm, nós vamos ter que pegar, se vocês não conseguem voltar, a gente mata para aliviar. Falei, rapaz, está matando para ajudar agora, Eu prefiro andar 30 quilômetros. Hein? Hein, bicho, se for por aí, você conhece aquela estrada, né? Sofá, indo para a beira. A gente inventou de ir de caminhonete, lá para a beira, mil quilômetros, mil e cem quilômetros, né? Rapaz, eu falei, estão matando para ajudar, olha que legal, rapaz. Meu Deus do céu. Eu estou vivo, o bispo, ele está onde o bispo? Ele está aqui em São Paulo, não está no estado? Castroópolis, é o quê? Uma cidade? A cidade? A cidade tira dentro, e ele lembra direitinho, rapaz. Deus faz ou não faz, igreja? Você acha que algum daqueles moços ali seria preso se matasse a gente? Claro que não. Era onda matar. Tem uma pastora aqui no Brasil, de lá, que o pai dela tinha uns caminhões, ele enchia de corpos, patrocina o nome dela, do bispo Jairo, né? O pai dela emprestava os caminhões para levar os corpos, para jogar no rio, porque não cabia mais no cemitério, não tinha lugar para enterrar. E aí, um corpo a mais um, né? Chegou com as armas, eu falei, ô bispo, o pastor, eu arredava assim, na minha cara, eu falei, rapaz, mas por que você está fazendo? Eu falei, não, eu estava do outro lado dele, assim, eu falei, não, se ele mandar em você, se atravessa, pega em mim aqui. Esse negócio é perigoso demais, rapaz. Mas eu estou aqui, ele também, e aí, Deus faz ou não faz? Isso aí não é nada, não, rapaz. O pessoal chegava para a bispo, assim, falava assim, chegou uma fase da vida, ó, aconteceu isso aí, você está sabendo, o seu marido está lá, foi fazer uns remendos ali, porque capotou, ela falou, ah, já estou acostumado de ar, daqui a pouco ele está aí. Ela acostumou, Eu contei oito atentados, mas ela falou que teve mais. Acostumou. Se alguém chegar para ela, ó, o apóstolo sofreu uma atentada, ela fala, ele já está vindo? É, acostumou, entendeu? Acontece. Ele? Mostra ele, está tentando esconder, né? Que vergonha, bicho, tentando entrar debaixo da caminhonete, olha. Ele, né? Essa aí é a caminhonete, né? Não se arruma essas fotos, eu não sabia que existia isso não, é? Não adianta entrar debaixo da caminhonete na hora dessa? Ele fingiu que estava morto já, não? Como é que ele estava lá? Ele estava lá? É, mas a nossa caminhonete estava boa de pneu, ele estava lá? Ele estava lá? Ei, também era pura lama, não é, bicho? Você lembra? Aquela Hilux primeira que saiu, isso foi em 93, 94. É, 1994. Olha o bicho tentando entrar debaixo da caminhonete, hoje ele não cabe lá mais não, ele está mais gordinho. Mas é assim, igreja, hoje eu queria dizer para você o que é a realidade, Deus faz e Deus vai fazer na nossa vida. Quem crê nisso? Coloca lá, filho, por favor. Vocês estão com pressa? está com fome só, não é? Mas daqui a pouco você vai ter um franguinho no leite, hein? Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Oh, 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 olha aí o padeiro, olha aí a padaria sua aí, ó. Você pode não ter cesto lá, porque está tudo moderno, a amassadeira tem que, eu não sei o nome que dá, que trabalha a massa. Hoje é naquele rolo lá, né, chama amassadeira, é isso? Mas naquele tempo, a amassadeira e a amassadeira é a mesma coisa, a mesma coisa, você entende, rapaz? Rapaz, ué, você está cedo da roça que nem eu não, né? Esse povo da roça conhece o negócio, não conhece? Lá tem que amassar o pão com a mão, né? É, não, eu não vou nem falar porque o processo de se fabricar o pão lá é meio complicado. É porque transpira muita coisa e o calor é intenso e toda hora eu também comparei de comer pão. Cadê ele? O David? Oi, David, cadê ele? O bispo David? Hein? Você sabe esse negócio de fazer pão? rapaz, você esperou eu entrar em regime para falar, senão eu ia pedir você fazer um pão por mim. Eu gosto muito de pão, eu e o doutor dele, a gente tem uma dificuldade por causa do pão, não doutor? A gente não tem pãozinho com manteiga, a gente não dispensa, mas eu, o bispo David, seis anos trabalhou na padaria? Oito anos. Hum, rapaz, uma das minhas filhas, acho que as duas fazem, mas a caçula gosta de fazer pão com torresmo, não é pão com torresmo, é pão de torresmo, não é isso? Quem já viu isso aí? Quem já viu? O torres vem junto na massa assado, né? Vai ter uma cozinha, vai ter um programa de culinária na nossa TV aqui. A Juliana e a Fabiana, olha a dupla, parece que é a dupla sertaneja, rapaz. Agora com vocês, Juliana e Fabiana fazendo comida. Agora, a rainha delas que se chegar lá e fizer, ofusca, chama-se francileia. Essa daí no tempero, pode esquecer. Eu de regime, ela vai lá e faz uma alface para mim, passada em alguma coisa, eu duvido que alguém consiga cozinhar. Nem você, André, que também desde pequenininha cozinha, mas gosta daí, não faz. Ela vai lá no programa de vocês fazer. só que eu não posso comer essas coisas mais, eu cortei. Mas cuidado, hein, Diego, o povo manda-se fazer um pão para mim. Pedir, né? Gente, olha como a Bíblia é completa, Deus abençoa tudo que a gente se propuser a fazer. Quem entende o que eu estou falando? Mostra lá, filho, eu estou com fome já. Aí, ó. Bendito serás ao entrares, eu queria chegar aí. E bendito serás, o Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O que entra por um caminho e sai por sete é porque tem que sair a galope, aí tem que dividir, não é verdade? Então fica de pé, por favor. É desse jeito.